Aqui no TECGOV Fórum Brasil, você deu um exemplo prático de uso de inteligência artificial feito pela Dataprev junto ao Ministério do Trabalho. O que esse case já trouxe de efetivo para a sociedade? Então, como eu falei, a gente vem usando toda essa parte de diagnóstico, foi o primeiro passo, onde eu fiz o diagnóstico de um cenário onde direcionava para a gente unir empregador a cidadão e nesse diagnóstico, a primeira descoberta já foi um ganho que foi direcionar no grande potencial, que era trazer mais vagas para o sistema. Então, esse foi o primeiro ganho. No diagnóstico, a gente identificou qual era o potencial de crescimento e era no empregador. Daí, a gente investiu em IA com algoritmos para identificar dentre as empresas que ofertam vagas para cada um dos setores. Então, isso também é importante porque é uma IA direcionada. Então, para cada setor, a gente identificou e para cada região, então, setor de emprego e região, a gente identificou quais são as empresas que têm mais a ofertar e ranqueou essas empresas. Então, a gente fez um score de empresas, entregou isso para o Cines e aí, a ligação, vem o segundo ganho, porque eles foram efetivos. A gente conseguiu ganhar em produtividade. Então, à medida que ele contactava uma empresa que ele tem dados que esta empresa tem vagas para ofertar, ela é receptiva. Eles falam a mesma língua e essas empresas se cadastraram. Então, eu ganhei na produtividade do Estado brasileiro, onde eu fui direto os meus esforços na empresa adequada e, logo na sequência, o que a gente vê? Mais vagas disponíveis para o cidadão. Então, eu ampliei a oportunidade. Em três meses, comparado 23 a 22, foram 28% de acréscimos de vagas dessas empresas que nós direcionamos. E cada empresa dessas, esse é outro número interessante. Como a gente pega uma empresa que tem um grande potencial de vagas, antes era uma média de quatro vagas por empresa. Essas empresas traziam de cara de oito a dez vagas. Então, mais vagas com menos empresas e um potencial enorme de crescimento. Quando a gente fala de um projeto como esse do Cines, com o Ministério do Trabalho, eu fico imaginando como é que a inteligência artificial está cada vez mais enfronhada no dia a dia da Dataprev para se ter esse serviço? Como é que se entende? Que inteligência artificial é essa que está enfronhada no dia a dia da Dataprev? Essa inteligência começa desde a preparação dos profissionais para a gente trabalhar em proteger a adoção da inteligência artificial. E como que a gente ataca isso? Então, está enfronhado em olhar e capacitar os nossos profissionais a entender a jornada e ver em que momento a IA pode ajudar de forma benéfica, sem gerar prejuízo, principalmente porque o trabalho que a gente entrega é muito voltado ao cidadão. Então, essa é uma preocupação. Olhar a jornada. Então, a gente capacita os nossos profissionais a fazer esse olhar humanizado da jornada, ouvindo tanto o nosso cliente que provê essa solução, quanto o cidadão que é o grande afetado. Então, a gente começa aí. Qual é a segunda preparação que a gente faz? A questão do poder computacional aliado aos dados que a gente opera. Então, com todo o cuidado da qualificação desses dados, da proteção desses dados, o propósito para o qual a gente usa esses dados. Então, se é um dado que ele tem de origem previdenciária, ele vai ser empregado com o propósito previdenciário, para a gente não ter um desvio e aí quebrar questões da segurança em relação a esse dado. Então, uma segunda item é essa questão da qualificação. E, por último, não menos importante, é o monitoramento. Toda vez que a gente cria, então a gente olhou a jornada, definiu qual é o ponto que a gente vai colocar, a gente preparou a tecnologia, o dado, criou isso, parou por aí? Não. A gente tem todo o apoio do cliente que ele vai acompanhar aquilo ali, para a gente ver se está desviando. Então, são modelos supervisionados e monitorados na sua adoção. Então, essa IA, quando empregada, ela gera insumos onde a gente compara um resultado que não teve a interferência da IA com o resultado que teve o apoio da IA. Tanto para a gente medir produtividade para aumentar o desempenho, quanto para medir a qualidade, para a gente retreinar modelo, para a gente preparar melhor o dado, e sempre dando transparência a tudo isso. Então, capacitar na jornada do entendimento, adotar com cuidado com o dado, e, principalmente, depois de adotado, a gente qualificar os profissionais para monitorar. Obrigado. 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 Obrigado.